O Ministério Público do Paraná pediu exoneração do cargo de policial militar de Silvana Maria, de 33 anos. Ela que foi presa em 22 de agosto deste ano com cerca de 30 quilos de cocaína que estavam escondidos na lanterna traseira do carro que ela conduzia. Na abordagem, na PR-369, em Cambé, no norte do Paraná, a mulher apresentou nervosismo segundo a Polícia Rodoviária Federal. Ao verificarem o veículo, os agentes perceberam que a lanterna traseira esquerda do carro estava solta e na tentativa de recolocar ela, a equipe encontrou no compartimento 27 tabletes de cocaína que totalizaram mais de 29 quilos. Ela afirmou aos policiais que pegou essa droga em Cascavel, no oeste do Paraná, e que levaria até a cidade de Londrina. A defesa da agente disse que vai provar o processo a realidade dos fatos. Conforme a Polícia Civil, a policial afirmou ser soldado da Polícia Militar do Paraná em Bema, no oeste do estado, e no carro foi localizada embaixo do banco do passageiro a pistola e também a funcional da policial. Segundo o Ministério Público, Silvia agiu de forma consistente e voluntária para fazer o transporte da droga, estando na função como soldado da Polícia Militar. Disse ainda que a PM estava com a arma funcional carregada com 14 munições no dia da prisão, além de um bloco de multas e com um frasco de spray de pimenta de uso da corporação. Em nota, a Polícia Militar do estado do Paraná informou que lamenta e repudia o ocorrido. A denúncia foi aceita pela Justiça, que abriu uma ação criminal contra a policial. A agente responde o processo administrativo da Polícia Militar.